Em primeiro lugar, cumprimentá-lo e seguir aqui no que preocupa hoje a nação brasileira. Veja, a pandemia está no seu pior momento e ontem nós vivemos um dia absolutamente fora do que é o centro da preocupação desse país. As pessoas morrem aos milhares, nós temos falta de insumos, de oxigênio, hiperinflação de alimentos, aos milhões das pessoas indo para a faixa de pobreza e ontem nós passamos o dia debatendo as aventuras antidemocráticas do presidente da república. São aventuras, e eu falo esse nome com convicção, porque nós vimos como determinados setores das polícias militares, determinadas figuras, determinados representantes de polícias militares tentando se sublevar contra governadores, como foi o caso do governo da Bahia, ou como já vivenciamos isso no Ceará. A tentativa do presidente da república de trazer para suas aventuras fora da legalidade o comando das forças armadas que reagem e resistem. E nós vemos que o presidente da república vai estreitando as suas mudanças governamentais e desalinhando o seu governo do que significa um arcabouço democrático, o que significa uma resposta concreta na defesa da vida das pessoas, o que significa a orientação da ciência e o que significa uma política externa adequada. Cair o chanceler Ernesto Araújo é uma vitória para o Brasil, mas a substituição dele por um outro que pense como ele não resolve os problemas do Brasil diante da política externa brasileira. Eu lamento sinceramente que tenhamos que viver esses sobressaltos, essas tentativas de milicianização das políticas de governo, onde corretamente os comandos das forças armadas resistem. E essa troca de comando não me parece ser para melhor. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que o remédio para o Brasil é o impeachment de Bolsonaro. O remédio para o Brasil é o impedimento deste governo. Temos que seguir com democracia, com legalidade, temos que seguir com respeito aos governadores, com respeito aos entes federativos, com respeito à vida do povo brasileiro, à saúde do povo brasileiro, respeito à ciência. E nós precisamos fazer com que o país tenha respostas concretas, concretas para a defesa da vida, para que a gente consiga, de fato, responder aquilo que hoje é a preocupação central do povo brasileiro, que é exatamente uma frente ampla de unidade contra essa política neofascista e para que a gente possa fazer com que o povo brasileiro deixe de morrer e nós superemos a pandemia. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.